Mas é de inscrições para os agentes de inovação do SEBRAE no Alto Vale que terminam hoje, é Gabi? Boa tarde. Oi Rodrigo, boa tarde para você, para todos que nos acompanham. A semana começou em Solarada aqui no Alto Vale, mas tem um ventinho aí para refrescar também e dar aquela amenizada no clima. Isso mesmo, a gente já começa então a semana falando de oportunidade e dessas inscrições que terminam hoje, Rodrigo. Os interessados aí, os selecionados, vão atuar aqui em Rio do Sul, em Presidente Getúlio, Ituporanga e também Caió. A contratação desses novos agentes é principalmente para atuação na área rural aqui do Alto Vale do Itajaí. No total são sete vagas disponíveis, três são destinadas ao setor agropecuário e quatro em empresas urbanas aqui da nossa região. Mas atenção porque hoje então terminam as inscrições e os interessados devem acessar o edital do SEBRAE ou até mesmo entrar em contato diretamente com o SEBRAE aqui de Rio do Sul, responsável por essas vagas, por essas sete vagas. Através do telefone 3521 1092. As inscrições são gratuitas, não tem nenhum custo e a duração desse curso é de dois anos como bolsista do SEBRAE, com uma bolsa mensal aí de cinco mil reais, Rodrigo. Bem interessante então para quem quer participar, são apenas sete vagas, as inscrições já estão abertas aí desde o início do mês passado, mas hoje é o último dia para essa oportunidade, para quem quer aproveitar essas oportunidades.